Nós temos que ter liberdade que o Código não permite nós trafegar com máquinas, tratores, máquinas agrícolas, equipamentos agrícolas em rodovias federais e nem em essência. Mas nós da agricultura, o nosso agricultor, precisa ter esse acesso de andar. Por quê? Porque nós não temos marginais, nós não temos uma estrada vicinais para andar nas beiras das beras. E nós precisamos fazer o nosso plantio, ou melhor dizendo, o nosso colônia, o nosso pessoal do agro, ou a sua colheita, e não consegue andar com as máquinas nas rodovias. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast de jogo rápido da Lesc, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti, para conversar com o deputado Oscar Gutz, do PL, sobre o trânsito de máquinas agrícolas em rodovias de Santa Catarina. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, Quais são as principais reclamações de agricultores do Estado sobre a proibição de circulação de maquinários como tratores nas rodovias? Lembrando que essa é uma regra estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, primeiro, agradecer vocês aqui, né? E dizer, o que é reclamação? Hoje, acho que nós temos que ter liberdade que o Código não permite nós trafegarmos com máquinas, tratores, máquinas agrícolas, equipamentos agrícolas em rodovias federais e nem em ESCs. Mas nós da agricultura, o nosso agricultor, precisa ter esse acesso de andar. Por quê? Porque nós não temos marginais, nós não temos uma estrada vicinais para andar nas beiras das beras. E nós precisamos fazer o nosso plantio, ou, melhor dizendo, o nosso colônia, o nosso pessoal do agro, ou a sua colheta, e não consegue andar com as máquinas nas rodovias, tanto nas ESCs como nas BRs. E isso é muito ruim, isso atrapalha. Às vezes, por causa de um impedimento dessa máquina andar lá na rodovia, vai ser parada, vai ser multada, né? Fica presa as máquinas, por muitas vezes, e se perde um tempo. E aí, depois, vem um dia de chuva ou dois, e muitas vezes, o próprio agricultor acaba perdendo a safra dele, por causa de um ou dois dias de atrapalho que deu de não poder andar na pista com as máquinas. Então, eu acho que tem que trabalhar em cima disso, essas audiências públicas que a gente está fazendo referente a isso. Já fizemos uma em Campos Novos, outra em Papanduva. Para que isso? Para nós juntar toda essa documentação, junto com o presidente aqui da Comissão, que é o Otair Silva, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para nós conseguir mandar isso lá para Brasília, na Comissão da Agricultura, na Comissão do Transporte. E aí, junto com os deputados federais, senadores, nós chegar lá no Ministério, para ver se nós conseguimos mudar alguma coisa desse Código de Trânsito. Porque na Europa é permitido, né? O pessoal respeita as máquinas agrícolas em vários países. E aqui no Brasil, ao contrário. Aqui no Brasil não se aceita isso. Então, nós temos que trabalhar em cima disso, até porque o nosso país é um país muito agrícola, né? Do agronegócio. Então, nós precisamos também ajudar o nosso pessoal do agronegócio, o nosso pequeno agricultor, o nosso médio agricultor. A expectativa, levando essas reivindicações para Brasília, é que haja uma mudança na legislação federal. Vocês têm um indicativo até a partir dessas audiências públicas já feitas? A ideia é criar normas, então, para que se permita criar uma maneira que as máquinas possam circular nas rodovias, é isso? Justamente, né? Com segurança. A gente também tem que ser solícito a tudo, porque a nós também, o usuário da rodovia, da BR ou da SC, ele também tem que ser respeitado. Não pode ter uma máquina lá no meio da pista andando, sem uma sinalização, sem um batedor, né? Então, tem que ter também, né? Muitas são planchas, né? Que o pessoal usa hoje para puxar as máquinas. Mas tem máquinas tão grandes que é obrigado a tirar pneu, né? Para botar em cima de uma plancha, não sai fora da largura, conforme é hoje. E isso atrapalha, às vezes, um dia inteiro, para a pessoa tirar os pneus da máquina, depois outro dia colocar de novo. Então, esse tempo, acho que não pode mais se perder. E muita gente não tem a plancha também, né? Não tem o equipamento para puxar as máquinas. Ele depende do vizinho, muitas vezes. E muitas vezes o vizinho está ocupado. Tem gente que tem lá um terreno que antes meto longe um do outro, não pode atravessar a pista, não pode andar. Então, essas coisas que nós queremos ajustar, junto com o Ministério do Transporte, para nós chegarmos a uma conclusão. Por isso, as audiências públicas, para a gente ouvir o anseio da população, né? Não é só nós falando. O mais é ouvir a população, qual é o objetivo deles para eles ajudar, nesse sentido. Deputado, esses debates motivaram o senhor e o deputado Altair Silva, do PP, a apresentar um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa para mudar a legislação sobre o tema no Estado. Sim, no Estado é muito bom também, porque mais acho que é EC até que é usado hoje aqui no nosso Estado de Santa Catarina, do que BRs. Tem muitas BRs federais, mas ESCs é bastante que nós usamos. Então, tem que ter uma legislação que se cria, mas não é nós aqui no Estado que conseguimos fazer isso. A lei do Código de Trânsito é federal. Então, tem que ter segurança, lógico, né? Sinalização. E talvez em muitas rodovias, em algumas ESC, tem que ter até placas dizendo que vai andar máquina agrícola naquele trecho. Também tem essa segurança para o usuário de dia a dia da rodovia. Essa questão das placas, inclusive, está prevista nesse projeto. Justamente, está justamente nesse projeto junto, porque senão também nós vamos começar a abusar com a coisa. Cada meia hora temos uma máquina na pista, daí também não dá. Eu acho que também tem que ter um horário e tem que ter a sinalização indicando que vai ter máquina na ESC naquele dia, naquele horário. É uma coisa bem justa e isso a população vai entender, o agricultor também vai entender. É por isso que essas audiências públicas são feitas para nós chegarmos num consenso. Essa que é a verdade. Deputado Oscar Gutz, do PL, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes. Muito bem, muito obrigado, deputado. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga nos acompanhando e até a próxima. Até a próxima.